O que o Bibijoni está mostrando agora é o caixão do rei Pelé, de Edson Arantes do Nascimento, que morreu aos 82 anos, ele estava com câncer, câncer de cólon, e o caixão está sendo levado para baixo desse caminhão, caminhão do corpo de bombeiros, entrando no memorial nesse momento. Esse caixão preto que deu toda essa volta por Santos, passou 24 horas na Vila Belmiro, estádio do Santos, recebeu visitas de autoridades. Por exemplo, hoje mesmo, o presidente Lula passou por lá junto com o Janja, a primeira-dama, o ministro de Portos Aeroportos, Márcio França, também esteve por lá. E aí está Pelé, Edson Arantes do Nascimento, nesse último adeus. Muitos aplausos por aqui, o que a gente escuta por aqui são sons de helicópteros, diversos helicópteros acompanhando. Agora vocês estão escutando cantos do Santos, time que consagrou Pelé, e que Pelé consagrou também, durante décadas. Pelé ganhou dois mundiais à frente do Santos, fora também os três mundiais. Ele é o único jogador a ter vencido três Copas do Mundo até hoje, e até por isso ele é reverenciado por todo mundo. O mundo que está de olho em Pelé, de olho nos últimos momentos, enquanto Edson Arantes do Nascimento, o corpo dele, é levado para dentro do memorial. É curioso, Luciana, que, como eu havia falado, esse mausoléu deve ficar aberto para visitação, e esse foi um dos motivos pelos quais houve essa decisão de manter Pelé no primeiro andar, para que as pessoas pudessem visitá-lo. Evidentemente, isso que vai acontecer apenas após autorização da família, há uma expectativa que isso aconteça aí nos próximos dias, mas agora, nesse momento, o que acontece é a despedida final, que será fechada à imprensa. Apenas familiares e amigos poderão comparecer nesse momento ao velório em tempo que está acontecendo, e a gente está acompanhando uma movimentação bastante intensa agora, dos jornalistas que estão filmando justamente a entrada do caixão de Edson Arantes do Nascimento. É curioso também a gente dizer que o velório movimentou muita gente por aqui. De acordo com o Santos Futebol Clube, foram 230 mil pessoas que compareceram ao velório de Pelé, de acordo com a assessoria de imprensa do clube, quase 1.200 jornalistas de 32 países estiveram por aqui. Então, são os olhos do mundo voltados ao Pelé, prestando as últimas homenagens, representantes de entidades futebolísticas e também, claro, autoridades de todo mundo, além da população toda, porque aqui em Santos todo mundo tinha uma relação com o Pelé, mesmo que não conhecesse pessoalmente, mesmo que ele fosse só aquele ídolo, mas ele era uma pessoa que passava, era bastante humilde, era lembrado dessa maneira, passava pelas padarias, passava pelos mercados, as pessoas acabavam conhecendo o Pelé dessa maneira mais íntima. Então, a despedida de Santos começou nas últimas... Há 24 horas, quando houve ali o início da despedida na Vila Belmiro, ficou ali exposto durante 24 horas para as despedidas finais, fez esse grande cortejo e aí Pelé agora, o corpo dele é levado para dentro do memorial Necrópole Ecumênica.